Bom dia a todos e todas, cumprimento os colegas deputados, deputadas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças que estão aqui acompanhando, desejar um ótimo dia, início de ano, instalando hoje, então, mais uma comissão, com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e, de acordo com o ato da Presidência nº 24 de 2023, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, referente à primeira e segunda sessões legislativas da vigésima legislatura. Em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e de vice-presidente desta comissão. Ao que me consta aqui, me corrijam se eu estou correta, chegou a inscrição do deputado Lucas Neves para o cargo de presidente e do deputado Jair Mioto para o cargo de vice-presidente. É isso mesmo? Se confirma? Bom, então, aqueles que concordam com as duas indicações, tanto do deputado Lucas Neves como presidente e Jair Mioto como vice, permaneçam como estão. Está, então, declarado eleitos, respectivamente, deputado Lucas Neves e Jair Mioto para os cargos, respectivamente, de presidente e vice-presidente desta comissão. E, a partir de agora, assume os trabalhos já o presidente eleito. Bom dia, deputados. Bom dia, deputada Luciane, que conduziu esta instalação até aqui. Cumprimentar os colegas que nos acompanham aqui no plenário, deputado Marquito, deputado Peixe, e também os deputados que estão aí online, deputado Márcio, deputado Jair Mioto, que está junto com a gente, eleito vice-presidente desta comissão, e deputado Fernando Kreling. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, reafirmar o nosso compromisso em dar andamento a esta comissão tão importante da Assembleia Legislativa, e importante diante do programa Reviver, que é um programa realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, e que tem esta comissão como uma vigilante dos atos deste programa, e acho que a gente tem que unir forças aqui em prol do fortalecimento dos centros terapêuticos no nosso Estado, a manutenção das vagas do programa Reviver, que tantas pessoas são ajudadas através dessas vagas mantidas pelo governo do Estado, o deputado Marquito. E mais do que isso, ampliar ainda mais o número de centros terapêuticos, de vagas disponibilizadas pelo Estado, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de sair da condição de muitas vezes ter uma família destruída, viver por conta da droga situações muito ruins. Eu acho que a gente tem esse papel aqui de fazer as discussões necessárias, trazer debates, trazer audiências públicas e trabalhar a prevenção com as escolas, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Então, nós temos muito trabalho pela frente, agradeço pela oportunidade de estar aqui. A gente pode estar fixando as nossas reuniões, como já acontecia nesta comissão no ano passado, todas as quartas-feiras, às 13h30, e a gente convoca sempre que houver necessidade, deputada Luciane, de algum debate ou alguma matéria para passar por esta comissão. A gente fará a convocação, então, e sempre que houver a convocação, a reunião acontecerá na quarta-feira, a uma e meia antes da sessão ordinária desta casa. Não havendo mais nada, então, a tratar, eu vou... Perdão, eu quero abrir a palavra caso os deputados queiram se manifestar. Deputado Marquito. Eu queria... Um bom dia a todos e todas, deputados e deputadas, também quem nos acompanha aqui no plenário e virtualmente. Quero dizer da importância dessa comissão, também saudar o nosso deputado Lucas Neves pela presidência. Quero que o senhor também conte com o nosso trabalho nessa comissão. Eu acredito muito que a gente possa desempenhar um importante papel para a sociedade catarinense. Acho que nós temos políticas públicas muito bem estabelecidas, como, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS-AD, que tem como objetivo principal tratar sobre os adictos na perspectiva do atendimento psicossocial. Esses equipamentos públicos dentro da política de saúde e assistência social são equipamentos importantes para a gente fortalecer nos municípios e garantir que essa população tenha um atendimento direto através das políticas públicas. Acredito muito, também, na política de redução de danos para os adictos, que pode ser um grande e importante trabalho nosso, na perspectiva, por exemplo, da saúde integral ou das práticas integrativas em saúde, que são instrumentos muito importantes para as práticas de redução de danos. Então, quero que o senhor conte com o meu trabalho, com a nossa dedicação, com a nossa atuação também nesse campo, especialmente, nas práticas integrativas e complementares na redução de danos. Então, parabéns. E eu tenho certeza que a gente vai desempenhar um excelente trabalho aqui para a sociedade catarinense. Obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado. Mais algum deputado se manifestar? Deputado Mioto. Deputado Mioto, depois deputado Peixe. Deputado Lucas Neves, parabenizado pela ascensão ao cargo. É muito bom ver que Vossa Excelência, aí na juventude, mais preocupado com esse tema que tem afligido tantos catarinenses, tantos brasileiros. E, como muito bem Vossa Excelência falou, a importância do programa Reviver, o deputado Martito falou dos CAPS-AD também, e nós devemos trabalhar com, realmente, muita intensidade, que nesse que seja, chega a ser um problema mundial, hoje, global, a questão das drogas, a prevenção. Então, conte comigo, estivemos juntos nessa comissão com o deputado Ismael, que fez um brilhante trabalho. Tenho certeza que Vossa Excelência, aí, juntamente conosco, vamos fazer o nosso melhor em prol da nossa população, nesse tema tão importante, que é o combate às drogas. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, deputado Jair Mioto. A sua palavra, então, ao deputado Maurício Peixe. Bom dia a todos. Quero saudar o presidente, agora em possado, desta comissão, o deputado Lucas Neves, o deputado Luciane também, os deputados que aqui estão presentes, e aqueles que acompanham online. Fiquei muito feliz de ser indicado pela minha bancada, o PL, de participar desta comissão. É uma comissão importantíssima. E tenho certeza que depende muito do trabalho de cada um de nós e a apresentação de propostas, daquilo que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que não têm oportunidade. E nós temos que fazê-lo. Eu tenho alguma experiência nisso como cidadão e como pessoa do bem e trabalho sempre envolvido atendendo famílias que têm pessoas nesta situação, envolvimento com drogas. E nós temos também encaminhamentos para várias casas, como é a chamada, de recuperação de drogados. Muitas delas ainda não regularizadas, que fazem pela boa vontade, porque entendem lá que pode fazer uma obra social, tem um atendimento, principalmente evangélica e até católica. Mas em Joinville nós arrumamos uma situação através de um projeto de lei de minha autoria, que possibilita o tratamento e de clínicas de tratamento de dependentes em área rural que não podia. É impressionante como a gente vivia tentando arrumar as coisas e na área rural não era possível fazer clínica. E isso é em vários lugares de Santa Catarina, tem essa mesma situação. Só pode em área urbana. E a gente sabe que o melhor tratamento é quando você põe a mão na terra. Deputada Luciane, conhece bem isso. Quando bota a mão na terra, quando você trabalha, você está ocupado, com certeza tem uma chance muito maior de se recuperar. Então nós vamos verificar também essa situação em todo o Estado de Santa Catarina para possibilitar e que nós possamos dar condições, sim, para que essas entidades possam se regularizar. Tem muitas delas não regularizadas, mas que fazem um excelente trabalho. O problema é que a política hoje de atendimento, principalmente na assistência social, da área social, ela exige muitas coisas. Exige técnicos. E todo técnico contratado, como um psicólogo, um terapeuta, enfim, médico até, custa muito caro para eles, eles não têm condições de pagar isso. E sabe que quem é internado, a maioria também não tem condições de pagar. Então acho que isso nós podemos tratar no longo deste ano, deputado Lucas, e conto com a minha ajuda, com o meu apoio, tudo aquilo que nós pudermos realizar em favor dessas pessoas, que sim, muitas delas são marginalizadas, e hoje nós temos outro problema muito sério, que é a rua. A pessoa em situação de rua cresce absurdamente todos os meses aqui em Santa Catarina e no Brasil. E a maioria desses 80% dessas pessoas que estão na rua, elas usam entorpecentes, drogas. E é outra questão também que nós temos que tratar. Então sei que eu vou poder contribuir muito com essa comissão, com a vossa senhoria, e conte comigo. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, deputado. Maurício Peixer. Passo a palavra à deputada Luciane Carminati. Eu quero inicialmente desejar muito sucesso ao presidente, ao vice, e a nós todos que compomos esta comissão, seu nome, Lucas, e também ao Mioto. Eu já venho de uma participação em comissões de prevenção e combate às drogas de anos anteriores, com o deputado Ismael, que agora é nosso deputado federal. Eu acho que a gente tem grandes desafios. As comunidades terapêuticas é um eixo de discussão e de garantia do atendimento. Tem muitas comunidades terapêuticas espetaculares. Eu mesma conheci uma em Mafra, que é uma associação, uma associação de acolhimento, e que tem profissionais técnicos nessa entidade, e que fazem um trabalho espetacular, mas que sofrem muito com a falta de recursos. Então, acho que o desafio sempre é a gente conseguir olhar para as comunidades terapêuticas como também um espaço de atendimento, mas ele tem que ter regramento, tem que ter profissionais, e a gente não pode precarizar esse atendimento, já que a condição de dependência química é bastante complexa e desafiadora. Mas eu queria também trazer o desafio da regionalização dos serviços, porque nós, que somos do Oeste Catarinense, a gente sofre muito com a necessidade de atendimento às mulheres também, que enfrentam a dependência química. E nós temos poucos centros. Não temos, se não me falha a memória, nenhum no Oeste de Santa Catarina. Então, muitas mães, famílias, quando dependem disso, têm que buscar do outro lado do Estado. Então, a regionalização dos serviços, que também é um princípio das políticas públicas, a exemplo do SUAS, do SUS, da educação, a gente também precisa visualizar esse atendimento. Eu acho que uma outra grande questão é não deixar acontecer, e aí eu me refiro à prevenção. A gente também tem que ter esse foco na prevenção, porque precisamos nos perguntar o que está sendo feito do ponto de vista da educação como um todo, como são nossas escolas, se são atrativas, se são seguras, se tem projetos de intervenção social que possam incluir os alunos na educação integral, em esporte, arte, cultura, lazer. Porque, se a gente tem isso, acho que a gente está enfrentando também o problema das drogas. Então, eu só queria fazer essa observação, talvez, deputado Lucas e Mioto, a gente tenha que, em uma reunião da comissão, fazer um planejamento, olhar para todas essas dimensões e desenhar. Bom, temos esse desafio, esse, esse, porque, senão, a gente chega ao final de uma legislatura e se frustra, porque as nossas ações viram discursos apenas. E a gente não pode virar só discurso, acho que é uma comissão muito importante, e a sociedade lá fora espera muito que a gente dê respostas com ações e programas efetivos. Então, eu quero ajudar nesse sentido também, também integrando a educação e cultura e os SUAS, que eu atuo nessas áreas, acho que há uma simbiose aqui, dá para a gente fazer um trabalho bem conectado e necessário, porque enfrentar o problema das drogas a gente não enfrenta numa gaveta. É isso que a gente tem que entender. Ela tem que ser olhada na sua intersetorialidade. Então, é isso, desejo muito sucesso e vamos trabalhar. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane. Mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Agradeço a todos, então. Agradeço as contribuições dos colegas e da colega deputada. Então, a gente convoca, vamos fazer a convocação sempre que houver necessidade. Acho que em uma primeira reunião, a gente olha o planejamento para esse ano, e aí com a contribuição de todos, o fortalecimento dos centros terapêuticos, a questão dos CAPSAD, muito bem levantada aqui pelo deputado Marquito, essa transversalidade também do assunto quando a gente fala de educação, porque quando a gente tem um problema de droga é porque em algum momento também faltou investimento na educação, faltou investimento no social, em tantos outros aspectos das políticas públicas que às vezes falham, e a gente tem o problema do consumo de drogas, e aí o Estado, mais uma vez, tem que agir oferecendo as vagas para que as pessoas consigam fazer o tratamento. São grandes desafios que nós temos pela frente, vamos trabalhar então. Muito obrigado a todos, agradeço e um bom dia. Valeu.